Oi gente linda, vamos ver aça floral da Faios Tanque Virlai, a capuz de freira. Tá lindo o vegetal e as aças florais também. Tá maravilhosa, ó. Muitas aças florais aqui, ó. Ela deu nove aças florais, né. Daí elas não estão saindo pra fora ainda do... Pra cima aqui, né. Ó, algumas aparecem ali, né. E algumas só daqui de baixo. Aí eu tirei umas folhas velhas. Ó, que lindo. Eu acho fantástica essa planta. Aí se cultivar assim no... Meia sombra, ó. Ela... Ela tem bastante claridade aqui. Daí ela fica com o vegetal lá assim. Mas se cultivar lá no sol pleno, o vegetal fica bem mais curtinho, mais compacto, né. O vegetal dela fica mais compacto. As folhas mais amareladas, ele não fica verde assim. Porque ele tem um brilho, parece um... Um brilho aveludado, ó. Mas no sol também fica lindo. Olha o brilho das folhas. Não passei nada. É o natural da planta, né. Eu só limpo com... Com água e um paninho só pra tirar o excesso de pó. Porque aqui tem muito pó do... Do asfalto, né. Ó, aço floral aqui, ali, ó. Às vezes sai de duas juntas assim, ó. Ó. Duas aço florais saiu ali. Né. Aí aqui, ó. Aqui já saiu outra aqui, ó. Daí ela não aparece, ela vai aparecer aqui, ó. Olha só que fofo. Olha. Agora tá. É essa daqui, né. Tô mostrando outra. É, tem essa, né. E eu quero mostrar essa que eu tava mostrando aí de baixo. Ó. Aqui é alguma coisa na folha. Mas não é nada grave. Ó. Aí ela tem espaço ainda no vaso, né. Não vai ser feito o replante depois da floração. Então são nove hastes. Eu não contei aí, tá. Não contei agora com vocês, mas já contei antes, né. Que é nove hastes. Aí na floração vocês vão ver. Eu acho muito fofo, assim, quando tá vindo as aças florais dela. Aí eu já tenho a terra que eu uso no replante, né. Olha o brilho da folha. Tá um sol lindo hoje. Tá tudo... Tá tudo... Tá tudo certo, né. Saúde, assim. É tudo... Tá tudo bom. Mas não tá bom porque... Ó. Duas, três hastes aparecendo ali. Não tá bom porque a mãe tá internada com pneumonia, né. Aí tá lá onde ela mora, né. Onde a minha irmã Matilde mora. Que é um lugar pequeno. Então tá pra ser transferida pra cá, pra minha cidade. Eu tô aguardando. Desde quarta-feira, que é que eu vou decidir. Pra mim... Acompanhar ela daqui. Mas estamos confiantes, né. Minha mãe é forte. Mas ela se alimenta direito. Vai no banheiro tomar banho. Com a ajuda da gente lá, das minhas mãos, né. Que eu ainda não fui pra lá porque elas estão ainda... Tem umas lá ajudando. Aí conforme... Força e ela não vim. Aí eu vou pra lá ajudar elas. Mas por enquanto eu tô aguardando que vai que o médico transfere ela pra cá. Pra mim acompanhar daqui daí. Aqui o hospital fica perto da minha casa. Porque eu tô torcendo pra minha mãe não vir pro hospital, né. Por causa dessa doença aí, né. Eu tô torcendo pra que Deus ajude que não venha. Olha aqui, ó. Duas aqui aparecendo, né. E ali aparecem essas duas fofas ali, ó. Olha aqui. Que linda. E eu agradeço você aí, tá. Que tá deixando o like pra mim aí. Pra ajudar o canal, tá. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha muita saúde. O resto, eu sei que você vai correr atrás. Com saúde, tudo é lindo. Tudo tem o seu valor. E aí, muito obrigada, tá. Espero que você... Tenha gostado da minha Faius. Tanquevilai. E eu já tenho o replante dela aí. Do adubo que eu uso. A terra do quintal. É normal. É sem frescura nenhum assim pra cultivar essa planta, tá. O adubo, eu coloco adubo de gado quando tem. Quando não tem, é o 10, 14, 8. Também eu vou, eu coloco junto. E agora, como eu não tenho mais adubo de gado, acabou aqui. Eu fui na mana, mas não trouxe. Aí eu vou usando o 10, 14, 8 aqui. Coloquei até um pouco de humus de minhoca. Obrigada e até o próximo.